Olá amigo, Salles Armeiro fazendo uma demonstração de um trabalho chamado alinhamento. Na realidade, essa pistola Imbéu 380 é uma pistola, inclusive, é a GC-MD2LX. Pistola de um guerreiro, Kaki, que veio porque no final ela segurava. Claro, com a pressão da mola recuperadora ela não segurava, mas quando tirava e colocava ela sem a mola, ela ficava segurando. Eu até digo para todos os meus irmãos e amigos que tem pistola Imbéu, tirem a mola recuperadora, seja ela do calibre 40, 45 ou 380, 9mm ou 38 Super, e encoste ela. Se ela segurar, tem que ser feito o alinhamento, porque senão a cada situação que vai movimentando ela dá o desgaste. Essa aqui já havia desgaste, eu não sei se dá para ver porque eu já fiz o alinhamento, o desgaste que tinha. Já estava dando desgaste, uma nova, nova com poucos disparos, já havia o desgaste. Fiz o alinhamento, graças a Deus, ficou primeira. Vou fazer a montagem e fazer o disparo. Porém, toda arma nova deve ser verificada, principalmente pistola, seja ela de qualquer fábrica. Porque, infelizmente, no ajuste final, muitas vezes, quem montou o ferrolho foi uma equipe, quem montou o chassi foi outra equipe. E aí, talvez, uma terceira equipe vai só colocar no canto, fazer o disparo e colocar na caixa. E aí, onde começa o problema? Você começa a executar os disparos e ela vai te dar problema. Então, eu, Sados Armeiro, aconselho a todos os meus irmãos e amigos que têm pistola, que tirem a bola recuperadora, coloquem o ferrolho e vejam se está roçando ou segurando, para que você possa, na realidade, executar os disparos. Bem, aqui eu quero mandar um abraço ao Anazion Radialista, meu irmão, grande irmão, amigo da Peruaba, e dizer que o seguinte, um grande abraço para ele e toda a família, e, ao mesmo tempo, um grande abraço a todos os cegonheiros do Brasil, meus irmãos, Sados Armeiro, por intermédio de um grande irmão de São Paulo, me conversando comigo, e a gente, na realidade, resolveu abraçar e acolher todos os cegonheiros do país. Estou com os senhores. Um abraço. Sados Armeiro.